Vou mostrar aqui como é que faz a união de dois pelípsilos em um só. Eu vou abrir aqui o Mesh Mixer, eu tenho aqui a mandíbula e a oclusão, oclusão de maxila, oclusão de maxila e oclusão de mandíbula, então eu vou abrir no Mesh Mixer, tá? Então tá ali, deixa eu apertar aqui ó, tirar assombriamento pra ficar uma cor natural, daí a maxila, vou arrastar, soltar aqui pra que fique aqui ó, na mesma tela, os dois, vou tirar aqui a sombra pra ficar a original, pra ficar igual, né? Então eu tenho aqui duas camadas, duas camadas de malhas, né? Daí eu venho aqui ó, em Filtros, Raster Mesh Layer, Daí aqui a gente vem em Flatten Visible Layers, Flatten Visible Layers, perdão, Apply, pronto, agora ele fez, ele juntou tudo numa só, e aqui basta eu export Mesh as, exportar como? Exemplo de união de malhas, salvar, e aqui ele dá uma opçãozinha, você deixa só o color apertado, ok, deixa eu fechar, aqui ó, exemplo de união de malhas, então eu tenho um PLY só, e quando eu abro, ó, tudo junto, né? Será que então... ... ... ...